Oi, minhas lindas, meus lindos, família LGBT, aqui é sem preconceito, tá? O importante aqui, meus amores, é ser feliz, é ter Deus Pai Todo-Poderoso todos os dias na nossa vida. Se a gente não se apegar a ele, nós vamos se apegar a quem? Não é? Só tem ele mesmo, não adianta correr, não. Não adianta procurar outras coisas, não. Deus Pai Todo-Poderoso Jesus Cristo é dono de tudo que você consegue ver, inclusive é o nosso Pai, é o nosso dono. Com ele ninguém pode. Só ele dá o castigo que as pessoas te fizeram mal merece. Não precisa você se vingar de ninguém. Coloque na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Eu vou falar um pouco de mim, da minha história aqui, tá? 2001. Eu vi, né? Eu fiquei viúva. Eu vi uma pessoa que eu gostava muito. Falecer. Tudo foi decorrência de outras coisas. Fizeram de tudo. A própria família. Para acabar com a pessoa que era o meu companheiro, né? Ele não sabia falar não para as coisas erradas. E caiu. Caiu para não voltar mais. Com isso ele se foi. Mas eu vi cada um das pessoas que fizeram mal da gente. Para a gente. Para a gente. E também. Muitos foi, né? Para o cemitério. E outros estão pagando até hoje. Tem muita gente que fala a lei do retorno não funciona. Vai nessa que não funciona. Quando você estiver sofrendo, meu amigo, minha amiga. Porque alguma coisa você fez. Alguma coisa já aconteceu há muito tempo. Alguma coisa aconteceu de errado. E quando você vê. Não só você. Que a gente erra. Todo mundo erra. Ninguém nasceu sabendo de nada. Quando você vê. Uma pessoa sofrendo muito. Alguma coisa essa pessoa fez. Você lembra daquele caso? Um exemplo aqui. Você lembra daquele caso da Eloá? Passou no jornal, né? O pai da menina, da moça, era um matador. Matou umas pessoas, né? No Nordeste. E aí passou na televisão. Não sei se vocês viram aí a história da Eloá. Uma moça muito linda, né? O namorado matou ela lá no apartamento. Olha o castigo do pai. O pai matou umas pessoas há muitos anos atrás. E depois, né? A filha dele, aquele namorado, aquele homem ruim, tirou a vida dela. Você viu? A lei do retorno. Se você puxar na internet, vai ter. A história de Eloá. Uma moça muito linda. A lei do retorno funciona, meus amores. Isso pra todo mundo é a lei, o castigo de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Bom, mensagem das cartas agora. Uma mensagem das cartas, Zetaro, agora para você. Deixa eu ver aqui, se eu escuto aqui a sua pergunta pra mim. Pra mim fazer para as cartas. Mensagem das cartas. Eu sinto que você quer perguntar alguma coisa. Ah, você quer que as cartas falem o que tem? Então tá bom. Fala, tarô. Qual é a mensagem para os consolentes? Para a minha linda e o meu lindo aqui presente. Você que quer falar. Você aí também, né? Do outro lado. Falou que as cartas... Pode deixar que as cartas falam? Então vamos lá. Vamos ver o que as cartas tem pra falar agora. Para você, minha linda, meu lindo. Primeira carta. Tem cinco cartas, tá? O vídeo não fica longo. Primeira carta. Que é que as cartas... Qual a mensagem das cartas agora? Para você. Primeira. Olha só. Tem uma pessoa aí que tá igual a você. Veio você aqui. A carta da mulher é para homens e mulheres, família LGBT. É para todos. Representa todos aqui. Olha como você tá. Muito pensativo, pensativa. Pensando no presente, futuro. Do mesmo jeito tem uma pessoa assim. Pensando, relembrando, amando. Principalmente à noite, quietinha, quietinho ali. Pensando no que fez, no que não fez. Se errou, se não errou. Tá do mesmo jeito que você tá. Muito pensativa, pensativo. Mas aqui, ó. A rosa. A rosa é um símbolo de amor. Toda mulher gosta de receber rosa. O livro na mão dela aqui. Um amor. Uma história de amor. Eita. Tem uma pessoa que, do mesmo jeito que você ama, também ele e ela ama. Você. Mensagem das cartas. Mais uma. Segunda carta. Olha aí os sentimentos e pensamentos. Aqui essa pessoa está refletindo tudo o que fez. Se sente culpada, culpado. Tem sentimentos verdadeiros por você. Terceira carta. Eita, olha aí, ó. Essa pessoa foi muito influenciada por outras pessoas. Aqui ele disse, me disse. E agora tá aqui, ó. Muito pensativa, pensativo. Mas também a carta fala com você. A carta da cobra. Você também acreditou em muitas coisas, né? Muitas coisas aqui você acreditou. Aqui ele disse, me disse. Ah, esse relacionamento não vai dar certo. Ah, isso aqui não é bom pra você. Ah, esse homem e essa mulher não servem pra você. Você acreditou também em algumas coisas aí. E aí acabou afastando vocês dois. Ele e ela aqui está do mesmo jeito que você está aí. Do mesmo jeito. Aqui é o que ele disse, me disse. Ó, que ajudou a separar vocês. Muitas pessoas, inclusive da família, tá? Você também vai pedir a opinião pra... Pessoas que não... Ah, mas também como que você ia saber, né? Que as pessoas estavam... Aqui você estava se confessando para pessoas pensando que era amigo, amiga. Não, era o teu inimigo, inimiga. Quarta carta. Quarta carta. Livro na mão dela. Aqui é uma pessoa teimosa. Escuta todo mundo. Não fala diretamente com você. A carta do urso. O urso você toca, o urso o urso volta. Uma pessoa teimosa. Uma pessoa que... Mesmo estando errado, às vezes não entende, não compreende. E pra ele e pra ela está certo. Acredita mais nos outros do que em você. Aqui são muitas pessoas que fez a cabeça dela, dele. Mas ele já é... Ele e ela já está caindo na real. Essas pessoas saíram tudo como mentirosa. Levanta falso testemunha, né? Não gosta de ver ninguém feliz. Última carta. Ai, meus amores. Vocês vão se reconciliar. Porque saiu... Olha aqui o barco. Essa pessoa retornando pra você. Está nos seus caminhos. Vou colocar o baralho lá. Aqui. Ó. Ele e ela voltando pra você. Tem sentimentos e pensamentos por você. Só pensa em você 24 horas e não vai desistir. Vai insistir, persistir. Mesmo você falando não. Mesmo se você não quiser mais essa pessoa, essa pessoa não vai desistir. Vai continuar ali chorando, falando. Desculpa. Perdão. Me perdoa. Eu acreditei em fulano, betânio, ciclano. E aí aconteceu isso. Olha só. De quatro cartas. Quatro. Saiu pra você só uma. E essa daqui é muito negativa, tá? Essa daqui, ó. Estresse, doença, perseguição, fofoca, fuxico, olho gordo, inveja. Nossa, essa carta aqui. Na vida de vocês, muitas pessoas meteu a colé aqui, ó. Fez aquela bagunça. Judiaram demais. Por isso que vocês não estão juntos. Mas não conseguiram separar, não. A carta do parco. Vem rápido. Não tá na água. Vem pra ficar com você. Essas pessoas aqui perderam tempo. Não conseguiram separar vocês, não. Vocês estão lá no caminho um do outro. Parabéns. E agora, gente, ó. Não faz isso de ficar escutando pessoas erradas. Você, homem. Você, mulher. Família LGBT. Tem que tomar atitude na tua vida. Quando, ó. Você tem que obedecer, sim. Pai, mãe, né. Amigos que querem o seu bem. Mas quando você vê que aquelas pessoas não concordam com a sua felicidade, você é de maior. Você tem que tomar atitude sobre a sua vida. Presente e futuro. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer daqui pra frente? Se ninguém fica do teu lado, você não tem que ir pra perguntar pra ninguém, não. Você tem que... Ó. A gente tem que se assumir. Porque a gente não vai ter pai e mãe pra toda a vida. A gente não vai ter amigos que sempre vai estar ali do nosso lado. A gente tem que crescer, seguir em frente e tomar atitude nas nossas decisões. E é com os erros que a gente aprende pra não errar de novo. Entrega seus currículos, arruma um emprego, aluga sua casa, compra seus móveis. Não vai fazer filho agora não. Agora não. Compra seus móveis, chama a sua linda, o seu lindo, vamos assumir a nossa relação, vamos colocar o barco pra frente, vamos realizar nossos sonhos, vamos viver junto, vamos casar, vamos viver e vamos futuramente dar entrada no terreno, dar entrada na casa, no apartamento. Comprar o nosso carro, comprar o nosso negócio, realizar nosso sonho, seguir em frente, viajar, curtir, viver, ser feliz. Copiou? Entendeu agora? É assim que tem que ser. Todos os dias. Porque o tempo passa tão rápido, vai pensando que o tempo vai esperar você ter uma atitude, não vai. Não, nem você e nem o teu ser amado, tua ser amada. O tempo tá passando, Deus Pai Todo-Poderoso vai te esperar ninguém, não. Viva a vida agora. Não viva pelos outros, viva por você. Deus deu a vida pra cada um viver a sua. Deixa isso passar pra tu ver. Quando tu olhar aqui não, tu tem 50, 60, 70, e aí? Olhou pra trás, se arrependeu, não fez nada? Copiou? É isso que tem que ser daqui pra frente. Tchau, meus amores. Fica com Deus. Até o próximo vídeo aqui no YouTube. Vídeo novo todos os dias. A não ser que aconteça alguma coisa com a luz, com a internet, né? Mas todos os dias vídeo novo. Tchau, minha linda, meu lindo. Fica com Deus. Qualquer coisa eu tô por aqui. Até logo.